...do Cássio que a gente conhece. Exato, exato. Se não, não teria chegado também. O goleiro que fez história no futebol brasileiro, uma temporada marcante para ele porque sai do Corinthians, onde ele é um dos maiores ídolos da história, mas são dois gols ali. Acho que o primeiro chama muita atenção porque eu não acho que tenha sido um chute direto para o gol. Aí depois, nas entrevistas, o jogador Martirena, no caso, pode dizer se ele chutou para o gol direto, pode mentir, pode falar a verdade. Enfim, foi um cruzamento que foi na direção do gol. Ali, acho que o Cássio poderia ter dado destino diferente para esse lance. Eu acho que até nos dois. Nenhum dos dois a gente vai colocar exclusivamente na conta do Cássio porque a bola não chega à área por acaso e também a construção do gol na linha de fundo é fruto de um time desorganizado que permite espaço para o Racing. Mas nas duas, o Cássio podia... Porque o goleiro bom não é aquele que vai na bola. O goleiro bom é aquele que vê antes onde a bola vai. O goleiro bom não espera... Ele antevê. Ele não espera. Então, o Cássio tem que ter uma leitura um pouco mais tática do que está acontecendo. Aquele cruzamento não pode surpreender o Cássio. E aquela bola cruzada para trás, ele está colado demais na trave. Ele podia fechar um pouco mais aquele ângulo. O ângulo do toque... Dá até a sensação que ele recolhe o braço no lance. É, o bracinho de jacaré. Foi um lance... Nos dois falta dobradíssimo. Ele me parece, no segundo lance, no segundo gol, ele confiou de que alguém iria cortar quando a bola passa. Sim, ele achava que tinha acompanhado. Logo depois ele reclama. Não me lembro agora quem estava dentro da área, mas ele já levanta reclamando. Ele confiou que alguém iria intervir e a bola seria interceptada pela defesa do Cruzeiro. E ninguém interveio, porque até aquele instante da partida, o que você tinha era uma linha defensiva do Cruzeiro, resultado de uma dispersão coletiva absolutamente bagunçada. O Cruzeiro marcava olhando, olhando. O lance do gol no lado, há uma fixação e só olhar a bola e não olhar a movimentação desse jogador que está vindo pelo lado direito, é impressionante. É olhar a bola... Olha, gente, a bola não se movimenta sozinha, isso é regra básica do futebol. Você fica olhando a bola, olhando a bola e com detalhes, você fica... A jogada está ali, fica todo mundo olhando a bola ali. E aí não está vendo que movimentação está acontecendo aqui. E vão três no mesmo jogador. Exato. Se não me engano, no Martínez, que ele faz o giro e toca, vão três em cima dele e deixam o outro jogador sozinho. O bom anulado do Martirena, o primeiro, aquele do 1x0, é o João Marcelo dando um toque para trás, naquela bola dividida dentro da área. O Martirena, é. A bola sobra do outro lado. E até nesse lance também a gente poderia questionar o Cássio, né? Porque o gol é no canto dele. Ele tenta adivinhar o chute, vai cruzado e a bola passa entre ele e a trave. Também seria mais uma para você? Esse aí menos, né? Esse não contou também, né? É, meio gol de casado contra solteiro, né? Aquela coisa... Agora, acontece normalmente no fim do jogo, né? Aconteceu logo aos três minutos. Tem uma questão, Bené, que eu acho importante, é que geralmente em derrotas, às vezes, a gente tem uma tendência a individualizar. E nós estamos falando aqui do Cássio, do Matheus Pereira, do Gabriel Verão, mas eu acho que o grande problema do Cruzeiro foi coletivo. E esse coletivo, eu não falo só do ponto de vista tático, falo do ponto de vista mental. O Cruzeiro me deu a impressão que não se preparou para essa final. E é óbvio que ele se preparou para essa final. É óbvio que o Cruzeiro, desde que eliminou o Lanús, só estava pensando nessa final. Agora é o contrário. Entra pilhado demais em decisão e aí se passar. Aí é expulso, aí se precipita. Mas eu acho que o ingrediente é mais o jogo único, da final única. Porque não tem mais, não tem mais. Esse jogo é um dia que vai definir. Isso até equilibra quando você tem um favoritismo, não era o caso. Essa pilha é difícil de você controlar. Sim, mas você tem que trabalhar. Agora, tudo bem, é melhor às vezes você entrar na escala de 0 a 10 em 9 do que entrar em 4. O Cruzeiro entrou em 4. Pode ser. Não, isso sim. Porque você entrando na escala de 0 a 10 em 9, um possível exagero, a própria equipe vai ali e tenta conter. Agora, você tomando dois gols com 19 minutos, 3, sendo que dois valeram com 19 minutos de jogo, adeus Viola. E muito se fala, usa a expressão, a gente usa muito o clichê de jogo do ano, era o jogo do ano para o Cruzeiro. No caso do Cruzeiro, essa final era o jogo dos últimos anos. O Cruzeiro passou três anos terríveis na Série B, foi rebaixada em 2019. Está recuperando esse protagonismo dentro do futebol nacional e continental, um time bicampeão da Libertadores. O Cruzeiro é o time brasileiro que mais venceu argentinos na história do futebol em competições oficiais. Então, também é um jogo marcante para esse período da história do Cruzeiro. Um jogo como hoje, o Cruzeiro conseguindo esse título, para o torcedor resgata até aquele orgulho de um time que estava, a gente viu, acostumado nos anos 90, enfim, a frequentar grandes jogos no continente. Ah, não, mas aí, sob o ponto de vista histórico, a gente não pode tirar do contexto a queda para a segunda divisão, o desastre financeiro do Cruzeiro, a transformação em SAF, a mudança de gestão dentro da SAF, tudo que o Cruzeiro teve que viver nesses últimos anos para voltar a uma final sul-americana. O fato de voltar recoloca historicamente o Cruzeiro e tira o Cruzeiro daquela maré ruim que ele vinha vivendo. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro, nesse momento, percebe que não chegou ali por acaso, que sofreu muito para chegar até ali e não vai desprezar essa chegada. Não vai jogar fora o mérito de ter decidido uma sul-americana, o mérito de ter reconstruído, ou pelo menos ter um caminho de reconstrução para as questões financeiras, estruturais. O Cruzeiro voltou. Isso aí você não pode tirar do Cruzeiro. Apesar de ter ido muito mal nessa final, o Cruzeiro está de volta e é isso que a gente espera. Eu não sei de cabeça, eu sei que tem um jogo com o Palmeiras na penúltima rodada, mas quais são os jogos que faltam para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Vou pesquisar nesse momento, PC. É porque o Campeonato Brasileiro, ele passa a ser agora a prioridade total do Cruzeiro, na medida em que você tem altos investimentos e a expectativa é de disputar uma Libertadores, mesmo que seja na fase pré-Libertadores, ou seja, que já começa ali em fevereiro. Cruzeiro e Grêmio, Bragantino e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, Juventude e Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro recebe o Grêmio, o Cruzeiro sai com o Bragantino, o Cruzeiro recebe o Palmeiras e o Cruzeiro sai com o Juventude. Aí agora é aquela velha história. Há esse momento, um momento de decepção, a frustração, está todo mundo ali. E aí tem que ter, agora que tem que ter a serenidade para não tocar um barata-voa. De achar que nada presta, que foi um erro ter trazido o Fernando Diniz, que esse elenco tem muitos jogadores supervalorizados. Esse não é o momento. Não é o momento. O momento é o seguinte, o Cruzeiro tem 15 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro. 12. 12, ele, perdão. 12 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro. Ele tem que ir. Ele está na nona colocação, se eu não me engano. No sétimo. O Cruzeiro hoje iria para a Libertadores para a fase prévia. Então, ele tem que manter essa posição. E já está estacionado, tanto o Cruzeiro quanto o Bahia, naquelas posições ali. E os outros times vão encostando. O Corinthians, por exemplo, é o que pede passagem ali. Exatamente. O Cruzeiro tem que manter essa posição de pré-Libertadores. Por isso, esses últimos 400 metros, já que são quatro adversários, esses últimos 400 metros da reta de chegada, eles vão ser fundamentais. Não vai dar para cair, aí é que vai provocar, provavelmente, alguma revolta na torcida. Agora, nesse momento, você está decepcionadíssima pela maneira como a equipe se comportou, tudo isso. Aí, ela vai virar a chave e vai dizer assim, não, mas se conseguir uma vaga para a pré-Libertadores... Salva. Está, é. O ano não está todo perdido. Então, meu amigo, não vai poder... É, mas o time está abatido porque foi eliminar, perdeu a final da sua... Não, tem que ir para dentro.